Oi, hoje é dia de revisão. Vamos lá? Vamos revisar língua portuguesa? Para isso, você precisa pegar o seu livro e abrir na página 42. Mas, na verdade, nós vamos para a página 41. Por que eu estou pedindo? Veja bem, nós já fizemos, nós só vamos passar rapidamente essas páginas para que vocês não se percam. E se vocês se perderam, vocês vão acompanhar a professora agora, certinho? Então, vamos lá. Na página 41 tinha atividade de letra de número 1 e da letra A, que seria a palavra mal. Na letra B, mal com que é mesmo na letra A, mal com L. Por que? Jogar bem e jogar mal. Bem e mal, certo? Na letra B, a palavra mal com U, porque fala de mal tempo, bom tempo. Então, C. Nesse time, nosso time jogou bem hoje. Acho que foi por causa do bom tempo. Então, isso aí nós já fizemos. Lembrando isso. Na página 42, você tem aí na letra A. Eu só estou colocando resposta, meus amores, porque nós já fizemos. É só você acompanhar a página e a letra, certinho? Na página 42, no exercício 1, na letra A. Ao chegar em casa, senti um. Qual que é o contrário de bom? Mal com U. Mal chego. Letra B do número 1. Meu irmão joga bem, porque é um bom corredor. Então, vai ficar meu irmão joga mal com Q. Com L, porque é o contrário de bem. E mal com U, porque é o contrário de bom. bom. Então, meu irmão joga mal com L, porque é um mal corredor. Mal com U. Na letra C do número 1, minha avó canta muito mal. Mal, bem. Então, bem com L. D. Hoje acordei de bom humor. Eu acordei de mal humor. Bom, contrário de bom, mal com U. E. Quando me sinto bem, procuro conversar conversar com um amigo. Quando me sinto mal, que é o contrário de bem, é mal com L. Procuro conversar com um amigo. Escrevo uma frase empregando a palavra mal. Escrevo uma frase empregando a palavra para mal com U. 43. Nós já fizemos também. Vamos lá? Fique tranquilo para o seu mal a remédio. Cor verde. Meu pai disse que dormiu mal. Azul. Mal entrou na sala. A cientista foi aplaudida. Vermelho. Marina é inteligente, mas desenha mal. Azul. pesquisadores anunciaram hoje a cura de um mal. Verde. Mal acordei. Já levei meu cachorro para passear. Vermelho. 5. Letra A. Você vai assinalar mal com U ou mal com L? Mal com L. B. Por que será que mais? Escrevo achou estranho o comportamento de Luce? Você porque ele sempre tratou mal. Estava preocupada por ela estar internado. Então, por que ela sempre o tratou mal? O Charles Brau. E estava preocupado por ele estar internado. Qual sua opinião sobre o comportamento e atitude de Luce? Resposta pessoal. Acompanha. Porque depois você fala assim. Mãe, eu não consegui. Mas a professora está passando. Certo? Página 44. Texto. 45. Texto. Continuação. 46 e 47 é o texto. Página 48. Nós já fizemos. Mas vamos lá? Número 1. Quais personagens que aparecem nesse trecho que ainda não havia aparecido no trecho da leitura 1. Então, o senhor e a senhora fiz e a Laura, esses dois. Indenifique e sublime o texto. O número 2. Eu voltei no texto e marquei com vocês na página 44. No número 4. O cenário se ilumina. Há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesas com um banquete. No número 3. A resposta. Ele pediu que ela esperasse porque ele queria ficar rico. Assim, daria tudo a ela que ela quisesse. No número 4. Da página 49. Ele diz que tem medo. Ela diz que tem medo do homem que ele se tornou. E que ela não o conhecia mais. No 5. Paixão pelo dinheiro e ganância. No 6. Resposta. Pessoal. Mas, indica lembranças que afetaram e o perturbaram. Ele se mostrou cansado e triste por ter se lembrado daquela situação. E ter agido daquele jeito. No 7. Nos versos. O fantasma fala sobre ficar só e não fizer a coisa certa. Estrógeno é um homem solitário. Que abriu mão de amigos, famílias e de seu amor em nome do dinheiro. Esse é a 7 da página 49. Na 50. Vocês têm aí. Você está vendo aí. Estrógeno e o fantasma dos natais passado. 8. Letra A. Página 50. Estrógeno e o fantasma. Passados ao fundo. A lembrança de Estrógeno com Laura no passado. Na letra B. Da página 50. Ele está diante da moça. Que sorri e aceita como par. No exercício 9. Foi o caderno. Que você tira a foto e envia para nós. Ok? Essas são as recordações, as revisões da página do livro de português de vocês. Da disciplina de português. Revisamos tudo o que nós vimos no decorrer da semana. Um grande beijo. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí